Então, meninas, vamos começar com o alongamento, um alongamento básico, um alongamento simples, né? Eu acho que vai chegar até um mistério pra cá, enfim, pra que a gente possa ficar mais próxima E vamos dar início aos trabalhos de flexibilidade, né? Flexibility Challenge, né? E espero que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, postem e façam todos os aquecimentos e os exercícios necessários Primeiro com os pés em ponta, eu vou me armar e, ó, mão lá na frente, joelho escado Eu não vou toda torta até o meu braço, toda envergada Eu subo, prendo tudo e vou lá na frente Tá aí a grande diferença Traz em ponta E E E E E As mãos sempre tem que estar apontando pra longe, depois dos pés Agora com eles em flex, eu vou botar minha mão assim e vou encaixar nos dois pés Tá? Eles estão em flex, eu vou encaixar ele nos meus dois pés Depois Depois pode dar uma relaxada tirando o calcanhar do chão em flex Agora ponta Sempre Apontando Na direção, né? E Agora o exercício que a gente vai fazer é a borboleta Tá? Tá? Tá aqui pra mão de frente com vocês, tá bom? E forçar a borboleta, eu forço com o cotovelo Quanto mais expandeor você abrir, melhor a borboleta vai ficar, a mão é sempre reta e vai lá na frente E Encosta a cabeça no pé E puxa Lá na frente Bom, agora recuperados da borboleta, né? Vamos fazer um aquecimento de mãos Mão pra baixo Mão pra baixo Força lá pra baixo Puso pra baixo Puso pra cima, dedos pra cima Mão ao contrário Mão ao contrário Mão ao contrário Mão simples Puso em baixo Pegou o braço Levo lá atrás Em direção Sempre numa direção Gruna reta Sempre Puxa o outro braço E de novo De novo vai levantar o braço, a coluna sempre estendida, então agora a gente vai pro ponte, e para cima o pé, e estenda o pé, e desce, com cuidado, e relaxa, sobe as duas pernas, abre a cilindra, fechou, desceu, agora pega os pés, volta as mãos um pouco mais atrás, e desce, e desce, agora é só pegar os pés, e estica, e desce, e estica, e desceu, para não perder o costume grande car, com as duas pernas, e desce, sobe se eu fizer sem isso, primeiro a perna direita, vai pra na frente, depois volta, e vai pra trás, Virou pelo meio, esquerda, mesma coisa, vai lá na frente, depois volta, vai lá atrás. Passa pelo meio, fecha a borboleta, baixíssima, mais baixo que você conseguir, dos joelhos próximos ao chão. E o último exercício do sexto challenge de hoje é o... Eu posso chegar mais perto de vocês. Separa as pernas bem onde é alto. Desceu, isso é pra forçar bem o cambré. Desceu. E eu espero que vocês tenham gostado, meninas, esse foi mais um vídeo sobre flexibilidade. Beijos, espero ver vocês mais vezes por aqui no meu canal. Beijo, tchau, tchau.